E aí galera, sou Mauro Sancho Indy, hoje eu vou fazer um treino só pra punha e antebraço mão também, todos os tipos que possa pegar aí no antebraço aí pra poder capote, pra lucro de braço, Mauro Sancho, guarda de acervo, amigo I can't move on till I let go I feel So lost, never at Home Need to be strong every breath, hold Cause I can't move on till I Let go I feel So lost, never at Know I need to be strong every breath, hold Cause I can't move on till I Let go Let's go I need time to heal The pain makes it real I don't wanna feel I just wanna kill The bad thoughts and steal A good thought and nail I'm just lost, I feel I'm just lost, I feel I need time to heal I can't steer the wheel Cause this drive, it heals And it gives me chills A nice road, it feels I slip off the field And crash all the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold I can't move on till I let go This in my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up, I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like a notion Hey guys, lets start with a break Let's start with a break I'm going to start with this This exercise I'm going to do the right leg I'm going to do the back leg I'm going to do the right leg I'm going to do this The very particular part of my arm This part of my arm It increases the arm I feel like a arm And this is very nice So, you come here Você vai pegar aqui por trás E vai fazer Aqui Gosto muito desse Aumenta muito o braço Esse daí é o que você Possa fazer Faz quatro, sete, dez Carga você coloca Para ver o que está pegando você E fazer ele certinho Você vem e Certo Galera Essa aqui é a rosca É sempre Corriqueira Todo mundo faz Pega bastante Na outra do braço Vai costumar Só puxar ela bem que fechadinho Tá bom? Tá bom 4, 10 Você traz ela bem fechadinho para a luta de braço E depois você para De dez segundos Galera Eu gosto também Desse punho que você faz aqui Para a luta de braço Na posição da luta Então você vai fazer Certo Rata Que tá Rata E Rata Rata Galera, aqui é o punho nadabro, vai fazer nadabro, pode parecer a mesma coisa, não, mas pega músculo diferente, tá, música da gente é posição diferente, pega músculo diferente, beleza, nadabro você vai fazer aqui ó, se você fizer reto, pega um tipo de músculo, de nervo, de tendão, se você fizer um pouquinho virado aqui ó, ele já pega outro tipo, aqui também, tá, então é movimento diferente, pega os tendões diferentes, músculo diferente, e você tem que fazer vários tipos aí de exercício pra punho, porque é 4, 5, tipo pra poder se fortalecer, valeu? A mesma coisa, galera, agora vamos fazer o inverso, busca inversa, tá, você vai pegar aqui, vai fechar, vai fechar aí, qualquer tipo de exercício desse, é 4 série, né, de 10, tá bom? é que você sempre para depois, no final, para em 10 segundos, você conta até 10, no final que tem 10, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, não, não, não dá, ó, o número, é normal, 1, 2, 3, 4, mais 10 segundos, valeu? Vamos fazer na tapa, galera, aqui é na tapa, só pegar aqui ó, vai, 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 movimento, mas não é, tá pegando mais a parte de cima, valeu? E é mais aqui, ó. Outra foi mais tempo, né? E essa aqui foi mais aqui. Uma luta de braço, ela é muito boa também, é essa daqui, ó. Ela é bem específica. Já tá rodando aqui, ó. Você vai puxar aqui, ó. Muito boa essa, a luta de braço cresceu, valeu? Então é essa daí, né? Não sei se todo mundo conhece, mas era só muito boa pra luta de braço, fortaleceu o caminho, cresceu o antebraço, valeu? Particularmente, eu gosto de fazer esse exercício aqui, com 20 quilos, valeu pra pegar muito. Não, no mesmo tempo que você tá fazendo punhos, você tá fazendo mão, isometria ainda, você tá segurando aqui mesmo, né? 20 quilos. Galera, então é isso daí que tem, o antebraço. Eles são bem corriqueiros, né? Mas se vocês fizerem tudo esse exercício aí, um dia de antebraço aí, com certeza você vai ficar muito forte, vai ganhar muito antebraço, vai ficar muito forte, tá bom? Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like, tudo agora lá, que é tudo. Nós vamos sempre fazendo. Galera, não esquecer, o descanso, 48 horas, ou até mais, depois que termina o exercício, vai parte do exercício, essencial, você fazer isso daí, porque tem que dar descanso, as fibras, e cortar os mais fortes, senão você vai só rasgando, 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 e nunca vai crescer. Valeu? 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 Valeu?